Estamos aqui no restaurante Persa, em Londres, jantando. Ela fala aí, tá fumando, dá um oi para a galera. Estamos indo aqui comemorar o aniversário da Rose. Eu vou querer um... Quantos aninhos você está fazendo? 40? 45. Está ficando cada dia mais nova. Eu vou querer um... Joyce Jump. Um Jump, Joyce, Mix, Orange, Mango e Curse. Está rasgando o inglês já. Você que vai fazer o pedido aí. O pai vai auxiliando. Ela que vai fazer o pedido para nós. O aniversariante que vai fazer. Já está tudo pegando o cardápio. Já é uma inglesa típica. Filma aí um pouco. Vê que eu estou aqui também. Tira a mão da frente. Estamos aí no restaurante Persa. Comendo em Londres. Um visual bem interessante. Espera aí. Espera aí. Não me voltei para o pessoal ver. Agora vamos fazer o pedido. Pegar o cardápio aqui. A dona Alucineide que vai fazer o pedido para nós em inglês. E a única que fala inglês aqui na nossa mesa é ela. E a gente trabalha com os ingleses. Então vamos a isso. Eu falo mesmo. Vamos comer agora. Até daqui a pouco. Vai escolhendo aí. Vai escolhendo aí. Você faz o pedido. Não quer nem saber de pedir nada. Não. Eu sei. Mas tem que saber. Você vai querer o quê? Orange juice. Orange juice. Não. Orange juice. Não. 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 Can I have green rice and yellow rice? I don't know like this. Green rice. Green rice. Green rice. Green rice. Green rice with the boiled meat. Yeah. Yeah. Dish of the day. Number 47. 47. Pity. How many of them youumin? Me who really, 20를? Do you see one for me? What many of them? For me, 20 cups? I know it's a day. Yeah. We're not all the time. Let's see. 41,47. Nowagen 쪽. Furance. Where I'll do this. 41,47. Los of the day. para beber juice, para beber juice. Você vai querer juice mango, Raul? Sim, por favor. Juice mango. 41,47, vamos pedir uma salada grega ou não? Não, salada grega eu não gosto, ela é gelada pra caralho. Eu li em inglês. Então vai ser o 41, 47, juice mango, Não, 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 não. Esse é o grande. Esse é o frio. É o frio, fala. É um frio. É um frio, é um frio. É um frio, é um frio, é um frio. Ah, três bradios. Ah, o frio é um frio que eu me importo. É frio. Três bradios. 3... 3... 3... 3... 3... 3... Me dá um nervoso... Eu juro racha-pico... Agora o som já... Vai ser o mais discreto... Não erga os braços dessa altura... Fecha os braços... Fecha os braços... Fecha os braços assim... Tranquilo... Fingindo que você está vendo o jogo... Se não, você tem que falar mais mesmo... Não, não... Vamos tirando foto lá de cima... Não erga os braços... Só tem que ver aí... Agora já deixei... Pode deixar ele cá... Pode deixar ele cá? Pode deixar ele cá? Só tem que ver aí... Pode... Vou deixar ele lá... Com os braços... E vai ser? Tá bom... Eu fui mais um bota-cabeça, meu Deus do céu. Uma molinha, né? Um grande molinho. Molinha antártil. Eu quero tirar uma foto ali daquela moça da janela. Qual a moça da janela? Vai pra trás, ele tem esse trabalho. Ah, eu vi ali, tô vendo o espelho ali. Tipo a toalha, né? É, esse tapete. Eu ia comprar um tapete desse, por exemplo. Eu não comprado, nada, nada. Bem decorado aqui, né? Oi, é o número 41, 47, e... 41, 47? Sim, e os três pássaros me tornam com esse ovinho. Não vou colocar um pássaro. E o pássaro, 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 e o pássaro. É um grande, um grande pro-三o pessoas. João, o pássaro? João, é um grande pro-三o pessoas. Temos uma cação, um pássaro ao pássaro. João, uma alma de jog. Ok, ok. Ok, obrigado. O que é o que é o meu amigo? É o que é o que é o meu amigo? Você viu o meu amigo? O que é o que é o amigo? Você conhece o meu amigo? O que é o pessoal? É o pessoal. E o seguinte? Esse é o que é isso? Esse é o joelho. É o joelho. É o joelho. Esse é o joelho. Posso ter esse? Ok, joelho. É só isso. É só isso. O que é? O que é? O que é? Três pessoas. Três pessoas. Podemos comer três pessoas? Ou pequenos? Ou pequenos? Uma pessoa. Três pessoas. Três pessoas, por favor. Três pessoas, por favor. Ok, sim. Três pessoas, não. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o nome? O que é o número? O que é o número? Muito obrigado. Parecido. Middle? Medium. Parecido? Igual? The same. The same? The same é igual, né? The same é igual, medium. Medium é médio. Medium... Sei lá. Estou aqui gastando. Gastando não, porque agora está filmando queima gente, né? Queima. Deixa eu filmar aí. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar aniversariante. Aniversariante. Dá um beijinho. De aniversário. Bom, aqui estamos Pão feito no forno No forno perso. Né, bai? E aqui pedimos um Molho de iogurte com Alho. E... Lucinei também está gostando Pãozinho ali. Algo no... Algo distorçando o pão. Uma delícia. Esse aqui, iogurte, alho E queijo... Queijo com alho, uma coisa assim. Uma delícia. E o suco de manga. Puro mesmo. Vamos ver se ficou bom. Que tal, pai? Tá? Bom ou não? Deixa eu comer também que eu sou filho de Deus, né? Bom, agora chegamos... Bom, agora chegamos... Agora... Aí, pai. Firmando. Um bom lambi. Uma coxa de carneiro. Arroz. Esse aqui é frango com carneiro também. Dois tipos de arroz. Tomate assado. Esse é arroz. Isso. É diferente aí. É diferente aí. É. E todos os amantes já adormeceram. E todas as palavras já se calaram. Já não vivem o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta. Pra dizer que me amava quando estava longe. E deixar que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida que hoje é só sonho. E que se acabem os segredos. E que se aumente os desejos. E que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te beijo. Que mude o destino. Por um minuto. Que meu corpo encontre em seu corpo. Que meu corpo encontre em seu corpo. Um prazer absoluto. E assim enquanto eu te abraço. Me aperte em seus braços. Por um minuto. De um jeito que só você sabe. Sabe. De um jeito que só eu sei. Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez a dizer tem que ser diferente. Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco. Que esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabem os segredos. E que se aumente os desejos. E assim enquanto eu te beijo. Que mude o destino. Por um minuto. Que meu corpo encontre em seu corpo. Num prazer absoluto. E assim enquanto eu te abraço. Me aperte em seus braços. Por um minuto. De um jeito que só você sabe. Sabe. De um jeito que só eu sei. Que meu corpo encontre em seu corpo. Que meu corpo encontre em seu corpo. Num prazer absoluto. E assim enquanto eu te abraço. E assim enquanto eu te abraço. Me aperte em seus braços. Por um minuto. De um jeito que só você sabe. Sabe. De um jeito que só eu sei. 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 O que é isso?